Olá Internet, estamos aqui continuando o segundo capítulo de Resident Evil Revelations 2 Parte 3 Achei munição, deixa eu te passar Ih, não dá pra passar A gente tá muito longe Tem um bicho lá em baixo Eu não vou pular Ou será que eu tenho que pular? É o que eu passei na munição? Tem um bicho lá Deu passei Então não tem nada explosivo pra jogar Lá em baixo? Deixa eu ver Essa garrafa tá... Garrafa vazia Vê se dá pra combinar com alguma coisa Não Não tem nada Então não dá Onde tem um bicho? Tem um bicho lá em baixo Ah, tem um buraco ali, eu não me lembro de ter visto esse buraco Tô escutando um bicho Por que acha que a gente vai morir? Por que acha que a gente vai morir? Tá vendo a minha tela? Olha a minha tela O que é 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 que a gente vai morrer? Através da pia aí Tá quase morrendo Olha a da porta A porta não Desse Mas pronto Ai Nossa Que tenso Ai Droga armadilha Tá usa tu A gente não se recupera né Não se recupera sozinho Não sei Ela talvez tu não E ai outro bicho Tem outro bicho em algum lugar Acho que ele ta vindo por ali Olha onde eu to apontando Caiu pra esquerda Do lado da porta No meio Mais pra direita Mais pra direita Mais pra direita Isso Nossa Muito bom esse negócio Que louco E acho que tem outro Outro Tu tem bala ai Tenho acho Tenho 23 Os últimos 23 Tá o que que é ali? Não to achando bicho Ta no teto Acho que ta no outro andar Tá no outro andar Tá no outro andar Tá no outro andar Tá no outro andar Mas pelo menos não moriremos Tá no outro andar Tá no outro andar Tá aqui tem uma porta Aqui tem uma porta Tem outra linterna Eu não tenho a lanterra Pressiona o R3 Não tenho Porque aí não acontece nada Onde tu ta? Subindo as escadas Só que é do outro lado Como é do outro lado? Tem outras escadas Pra subir Que eu acho que é mais seguro Vamos Aqui não tem nada Por aqui acho que a gente não dá de cara com os bichos Ainda bem Ali dentro tem um daqueles voadores invisíveis É Passam por aqui? A gente já estuvo ai Com a Moira e a Claire Ah que bom Mas eu acho que a gente vai ter que voltar né? Por algum item Chave ou direito Será? A gente não tá voltando? Acho que não Não É outro lugar né? Não, não, porque era outro lugar A gente não se viu por ai Opa eu entrei numa porta aqui Opa eu entrei numa porta aqui Eu acho que sim Eu acho que sim Não Não, não temos Deixa eu provar Ou? Depois eu tenho algo perto Cada vez que tem isso É onde eu conheço a Moira Opa 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 Espera, espera, eu vi de todo lado? Eu acho que não tem nada Tá bom Químico Tá bom Ele está morto Teremo encontrar outra maneira Ofer 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 No banheiro. Achei um documento. Tem o papel higiênico lá em cima. Vou passar aqui por baixo. Eita graça. Todos foram. Vou passar a munição. Não dá. Não dá? E eu faço... Não, tampouco dá. Ok, imagino que tem que haver um jeito de como chegar aí, não? Imagino. Eu só tenho um tijolo para me defender. Mais que suficiente. Ah, eu acho que tu tem que abrir essa porta de repente. Mais... Mais munição para ti. Seis... Cinco... Continua avançando. Tem que pegar uma escada e descer. Mais munição. É bom. Neve metros, dez metros. Estás alejando. Eu sei. Tem que achar um caminho. Mais um documento. Tá. Será que eu tenho que buscar também outro lugar? Vai explorando? Ah... Olha essa pared. Tem que te ladrar. Ah... Não tenho furadera. Álcool? Álcool gel? Álcool gel? Olha... Não podemos descer? Não podemos descer? Ah... Tem um bicho aqui. Eu não vou poder passar. Acho que era só para pegar um item. Ah, aqui. Destranquei. Ah, por fim. Tá. Vamos lá. Tem que subir para o terceiro andar. E o segundo andar eu já peguei as coisas. Vamos lá. 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 Pega a garrafa explosiva. Valeu. Vamos lá. Você não tinha pegado armas? Armas? Munição? Munição? Sim, eu acabei de te passar. Só de metralhadora? Uhum. O monstro está aqui, bem... subindo a escada. Está chegando mais! Ok, ok. Aí. Está descendo a escada. Está chegando mais! Está chegando mais! Algo! Siga, rapidamente! Siga, rapidamente! Siga, rapidamente! Nossa, um bicho grande. Parece uma abelha. Ih, me quede assim. Puta maladeira. Tem nada aqui. Tem nada aqui. Esse é ruso? Não é? Vamos para entrar. Oh! Aqui tem mais balas. Sim, sim! Olha, dame! O que? O que? O que? É um bicho torturado aí. Coitado! Atormentado. Vamos andar com o destino. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Aqui tem munição. No final. Está trancado pelo outro lado. Fim da linha. Está trancado? Você quer ir lá? Não. Aqui, olha. Ah, já era um helicóptero. Uau. Ele é forte, né? E agora? Puxa. Puxa. Acho que não. Deve ter aberto alguma coisa lá embaixo. Quebrado, olha. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Abriu esse caminho aqui. Ah, não. Aqui, olha. Ah, está por aí. Estou tentando quebrar. A porta que estava trancada do outro lado, acho que era essa aqui. Ah, tem mais coisa aqui. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso aí? O que foi isso aí? Então, isso é o que acontece com eles. Vem, vem, vem para cá. Ah, eu vi que tijolo não aconteceu nada. Fica nesse borde, vem, vem. Um monstro! Ah, caraca. Eu derrubo. Já me derrubo. Um monstro está vindo. Olha, ele não presta atenção em mim. Que bom. Um monstro está vindo. Não, caraca, não é para aí. Eu estou achando que é para a gente fugir. Não é para pegar ele, hein. Não foram na terra? Nossa! Agora que eu estou coletando o nopis. O monstro está chegando! O monstro está chegando! Sonhe-se! Há! 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 Não caiu? Aqui! Aqui! O monstro! É! Não! É! Ficou mais fraco! O monstro está chegando! Agora tem outra... Outro ponto fraco na barriga Agora tem outra... Outro ponto fraco na barriga Tem alguma coisa lá O monstro está vindo! O monstro está vindo! Eu estou indo pegar mais um tijolo Eu acho Aqui, aqui, aqui Senhora, senhora, onde é? Estou indo, estou indo Espera aí É na barriga dele Não, mas não aparece, tem que aparecer, né? O monstro está vindo! O monstro está vindo! Agora acho que vai ser no homo É Vai pra cá O monstro! O monstro está vindo! O monstro está vindo! Tentando apontar O monstro está vindo! O monstro está vindo! O monstro está vindo! Tem que entrar, tem que entrar O monstro está vindo! 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 É, deixa eu te passar. Não consigo entrar no menu. Não consigo ver o ponto fraco dele. Passei a era. Cura, cura, cura. Valeu. Os monstros estão vindo. Ai, caralho. Ai, nas costas. Travou, travou, travou. Será que eu consigo? Ai, acho que tem mais um. Vem, 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 vem. Travou, caralho. Ah, não, recarregando. Ai, fui pegar o tijolo. Ai, prendeu. Deixa eu marcar. Isso. Acho que falta mais um. Só mais um. Estou marcando. O monstro. O monstro está vindo. Você vai dar um pouco mais opção? É, vai dar um pouco mais opção. Isso é muito difícil. Ele encontrou uma chave. Agora, com ele sair da escritura, agora passará um pouco mais opção. Uhum. O que é o Floreiro? Achei? Sim, mas... não, não, não achei. É tipo um item chave que só usa em certos momentos. Deve ser, não é? Deixa eu te passar a munição. De pistola eu achei de você. Sim, me passaste. Aqui eu acho que tu vai conseguir... Não, mas... Não, não é aí porque dá a volta, né? Tem uma parede, tem uma parede marcada aí embaixo, embaixo. Ah, a gente não tá dando a volta? Ou a gente vai descer onde o helicóptero foi e derrubar? Não. Sim, tem uma parede onde está marcada com um X, onde é para botar a furadeira. Lembra? Nem lembro mais. Sim, sim, tem. Você sabe onde é? Acredito que sim, acho que é por aqui. Vamos ver uma caixa. Tem um lugar. Não sei se eu já passei por aqui. Ah, não passei não. Munição. Destranca a porta para mim. Erva. Me deu um bicho, não é? Eu vi. Tá, destranca para mim a porta. Acho que eu já destranquei. Descubri. Ah, sim. Ah, sim. Estou passei uma garrafa. Ah, legal. Ah, legal. Legal. Valeu. Este, temos que encontrar esta parede que te disse. Ah, que agora não recuerdo onde estará, mas é igual, vamos encontrar. Acho que aqui não tem mais nada, fim da linha. Aqui a gente é o outro. Não era lá em cima? Não, eu acho. Não lembro bem. Não é. Ok, então onde é que é? Ok, aqui não tenho mais para dizer? Não. Ok, aqui mesmo. Não, tem que ver por aqui. Era lá embaixo? Não, não lembro também em que andar era, né? Ah, eu acho que aqui por aqui. Tá bom. Aí está, abriu. Ah, abri, abri. Abri. Upgrade. Nice. Ok. Seguindo. É isso? Você tem que usar na hora de... Aí. Pode usar. A gente tem compartilhado. Manda ver. Capacidade é essa. Pronto. Por aqui, se não? Não. Por aqui, se não? Não. Não é por aqui. 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 Vamos ver. Deixa eu ver. 26, 24. Eu já te dei meus cifins. Bora. Ótimo. Tim. WTF? Isso é um cadáver? Tem pegadas. Não é por aqui. Não é por aqui. Esse cara tem o mesmo brancelete que você. Moira teve um. Minha irmã. Qual tipo de experimento desesperado foi esse? Esse não foi o cara que caiu do helicóptero? Provavelmente, não? Não é por aqui. 24. Que horror. Não tem nada variando. Ok. Por aqui. Nós dois saímos por aí. E tem outro. Já peguei. Esse não é essa outra caixa para quebrar? Eu acho que é erva. Eu vou te passar uma. Não é. Ervinhas. Vamos lá. Vamos ver o que podemos encontrar. Tem lugar para entrar aqui. Ou a gente busca primeiro e... Estamos buscando primeiro e voltamos para entrar. Además, sempre é o único lugar, né? Não. Eu acho que não matem. Eu acho que não tem nada. Tá. Você está esse? Sim. Você luta? Você perde tempo. Isso é para... Isso é para segurar. Sim. É. Isso é para segurar. Sim. Sim. Não é aqui que a gente tem que ir também? Eu acho que é aí que a gente tem que ir. O outro lugar é da Ita. Tá. Mas não... Não aparece nada, né? Ah, sim. Aqui não aparece nada. Então eu vou lá. Sim, sim. Já recorriu tudo? Já. Ah, então. Estou perdendo tempo. Não dá para entrar aí. Ah, ela não quer entrar aqui. É, tem que prosseguir pela porta vermelha mesmo. Por quê? Que diz? Não entra. Não aparece nada. Está bloqueado. Tá, ok. Vamos lá. Você cansou? Descansa e paro de correr. Você cansou? Sim. Bel já não está na idade. De ficar correndo desse jeito. Ah. Mostrar lá. Não tem umaどa forma agora. Eu acho que... Não tem nada por mim. Não tem o mapa não. O mapa não tomou faz tempo. Esmeralda não é Topaz e D2. Era isso aqui? Subiu as escadas? Esmeralda não é Topaz e D2. Era isso aqui? Eu te sigo. Tem que passar munição também. Nossa, tem uma coisa macabra aqui. Coisa mais estranha. Acho que é pelo menos. Ai, que existência. Que existência? Sei lá. Tem alguma coisa? É, um ritual macabro. Não está. Thank you! Nostra? Nostra?! Uma mulher aqui com a Wesker? Ela é uma Wesker Ela é uma Wesker Que irmã? Eles foram criados do mesmo projeto E o Albert e Alex, o Ex-Sport Caraca Não vai acabar assim, né? Não acredito Eu acho que ele acabou Não acredito Eles sabem como terminar o episódio Não creio Espera, essa é a Moira Não, não há signo dela Claro que essa fábrica tinha que ser uma fábrica Ela é responsável pelos experimentos 6 meses atrás Não Tinha todos os nossos nomes nisso Eu vou te destruir Onde estávamos errado? Onde está Moira? É Nossa, está muito foda Definitivamente Moira está viva, né? É, né? Senão a gente não ia ter episódio Mas... Estou falando que... Moira morreu! Ela acha? Porque eu acho que a Moira foi sequestrada Ah, é a última vez que viram Eu acho que a Moira não sobreviveu, sei lá Nossa... Essa guliazinha tem um capeta Estou dizendo Então tá gente Nos vemos no próximo vídeo então Não se esquece de deixar um like se gostou do vídeo E se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios E também nos sigam nas redes sociais Facebook, Twitter, Twitch e... Todo o demais Chau chau! Obrigado por assistir, chau!